Neste sábado, uma excelente notícia. O primeiro paciente que pegou o coronavírus no Pará, ele acabou de ser anunciado como curado. E nós ficamos muito felizes. E o melhor, não houve nenhum agravamento nem dele, nem de nenhum outro paciente no estado do Pará. Ou seja, estão fazendo a cura através do monitoramento, acompanhamento, tratamento, dentro de casa, e isolamento. Felicidade também é todos os outros que ainda estão em tratamento e a gente continua rezando, firme e forte, acreditando na nossa superação.